Não imaginava estar na final. Na verdade, eu não imaginava ter passado a primeira fase. Eu pensei, quando me chamaram do programa, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Olha, eu não imaginava estar na final do Pão de Bíblia, até porque eu comecei, assim, simplesmente na expectativa de aprender mais, né, de participar, mas não tinha nenhuma expectativa, assim. Não me imaginava chegar. Eu falei, nossa, tem tanta gente boa, né? Então, eu fui eliminado, né, a primeira vez, e na repescagem voltei. Então, eu acho que o Pão de Bíblia tem isso, né? A gente não espera os resultados. E estou aqui. É uma surpresa pra mim também, estar aqui. Muita coisa. Eu tenho um déficit de atenção muito grande. Então, eu não imaginava passar da primeira fase, nem chegar à final, porque eu sou muito desfocada, assim, tipo, nomes e lembrar de coisas, de detalhezinhos, assim. Eu lembro da história. Mas na hora, se me der pressão, 15 segundos e tal, aí acabou a pessoa. Então... É a mistura da Bahia com o Rio de Janeiro. A junção do conhecimento bíblico com a música. Essa é a mistura toda desta grande final do Bom de Bíblia Especial. Por quê? Porque os dois finalistas, você já viu, né? Robson Rocha, cantor do quarteto Arautos do Rei. E Cíntia Alves na grande final do Bom de Bíblia Especial. É isso mesmo. Dois cantores da gravadora Novo Tempo, aqui disputando o prêmio máximo desta temporada. Olha, se você acompanhou toda esta temporada, viu que estes dois são muito bons de Bíblia. E hoje é o primeiro dia da final entre eles. Deixa eu dar um oi para os nossos finalistas. Robson Rocha, tal qual naquele mito, né? Naquele conto mitológico da Fênix que ressurge das cinzas. Robson Rocha perdeu na primeira fase, voltou na repescagem, ganhou. E agora está na final, Robson. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Leite. Pois é, é uma surpresa para mim também, né? Estar aqui na final. Mas que coisa boa, a gente estudando a Bíblia. Tenho aprendido muito aqui com o programa. E vamos lá, né? Vamos lá, Cíntia. É isso aí. Cíntia Alves, aqui do meu lado direito. Olha, eu não sei como está o seu coração, Cíntia. Mas o telespectador está feliz também de te ver aqui. Porque está aprendendo da Bíblia com você. E está se divertindo também, porque você é muito divertida. Estão sofrendo comigo, Cíntia. Estão sofrendo também um pouquinho. Seja bem-vinda, viu, Cíntia? Obrigada, André. Obrigada, obrigada. Está sendo uma bênção estar aqui. Apesar da úlcera, né, minha gente? Da gastrite. A Cíntia falou que ela tem que ganhar essa final para poder curar a úlcera que ela está ficando no estômago. Tô nervosa que ela está ficando aqui em cada fase do Bom de Bíblia. É mais ou menos isso, Cíntia? Com certeza é tudo isso, hein? Muito, muito bom ter esses dois aqui. Animação, música e também, obviamente, conhecimento bíblico na grande final do Bom de Bíblia. Lembrando, nessa temporada, apenas apresentadores e cantores da Novo Tempo participaram para estudar junto comigo e com você o livro de Atos dos Apóstolos. A gente aprendeu muita coisa e vamos continuar aprendendo, porque você sabe, na final, a gente faz umas perguntas mais difíceis, a gente aumenta ainda mais o nível. Você gosta e você também aprende aqui com a gente. Vamos começar, então, porque eu sei que você quer ver as perguntas desta final. Vamos ver, você está preparado? Os dois estão. E eu começo com as damas. Cíntia Alves, começo com você. Ah, ó, só lembrando, hein, para você, que os dois já têm um dos dois grandes prêmios garantidos, né? O grande vencedor desta temporada ganha este bonito troféu que você está vendo aí na tela. Um bonito troféu de primeiro colocado e também uma semana com tudo pago no Centro de Vida e Saúde, o Cevisa, no interior de São Paulo. E também, você está vendo aí, um vale-compras aí no valor de R$ 2 mil. Dá super bom, uma empresa de produtos alimentícios, que é o prêmio para o segundo colocado. Então, dois grandes prêmios para o nosso campeão e para o segundo colocado. Um dos dois aqui vai ser campeão, um dos dois vai ser o segundo colocado. Então, os dois já têm esses prêmios garantidos. Bom, os dois já têm os prêmios garantidos, né? Agora só basta saber quem vai ganhar o quê. Vamos lá, então, Cíntia. Começando com você, hein? Pergunta na tela, valendo 100 pontos. Olha, tem a ver com o contexto da ida de Paulo para Roma. O navio dele naufragou, né? Então, quantos dias aqueles que naufragaram com Paulo ficaram sem comer, de acordo com atos dos apóstolos? opção A, 10 dias, opção B, 12 dias, opção C, 14 dias ou opção D, 15 dias, valendo 100 pontos, 30 segundos, Cíntia? Gente, o coração, eu vejo, sai daqui que eu não marquei você. Não tem problema, você marcou sem querer 15 dias e isso? Não, não marquei não. Ah, é? Foi bom. Ele foi sozinho, viu, gente? Ele veio aqui, mas você quer marcar qual resposta? A, C, 14 dias. 14 dias. Agora ele foi. Foi, agora foi. Está segura da resposta, Cíntia? Você está contra mim? Hã? Está segura da resposta? Tá bom, então pode confirmar. Cíntia está segura de que seriam 14 dias que eles ficaram sem comer. Será que é isso mesmo, gente? É bastante tempo, hein? Eu acho que se eu ficar 14 dias sem comer, eu desapareço. Vamos ver, né? Um magrelo desse jeito. Vamos ver. E a resposta dada por Cíntia Alves está... Está certo. Está vendo? É 14 dias, duas semanas sem comer, ficaram aqueles que naufragaram com Paulo. Puxa vida, é bastante tempo e isso está registrado ali no livro de Atos, no capítulo 27, versículos 33 e 35. Muito bem, abre o placar a Cíntia na grande final. 100 pontos para a Cíntia Alves. E agora é com você, Robson. Pergunta na tela valendo 100 pontos também. Vamos ver se você abre o placar. Olha, mesma história, hein? Quantas pessoas estavam no navio junto com Paulo? Esse navio que naufragou e o pessoal ficou aí 14 dias sem comer. Opção A, 276. Opção B, 282. Opção C, 278. Ou opção D, 286 pessoas. Quantos estavam no navio junto com Paulo, o navio que naufragou? Valendo 100 pontos. 30 segundos, Robson. Robson está indo de opção A, 276 pessoas. Está seguro disso, Robson? Sim. É? Então pode confirmar a tua resposta. É um número bastante exato, né? Vamos ver, será que é isso mesmo? Será que o Robson não se confundiu com 286? De repente ele achou que era o final 6? Vamos ver. E a resposta dada pelo Robson Rocha está... Está correta a resposta, Robson. É isso mesmo. 276 pessoas estavam no navio junto com Paulo. E isso, inclusive, está registrado no livro de Atos, no capítulo 27, no versículo 37. Faz 100 pontos. Abre o placar e deixa tudo empatado por aqui na nossa grande final. Muito bem. Olha, agora eu vou com você, Cíntia. Vamos lá. Pergunta na tela, mas antes da pergunta para a Cíntia, quero lembrar você que está acompanhando a grande final do Bom de Bíblia. Nós temos aqui dois cantores da Gravadora Novo Tempo na final. Olha só que bacana. Se você ainda não segue a Gravadora Novo Tempo nas redes sociais, quero te lembrar que você pode seguir sim. E ali você vai ver várias coisas de novidades, enfim, lançamentos da Gravadora Novo Tempo, bastidores. É Gravadora NT em todas as plataformas. No Facebook, no Instagram, no YouTube, Gravadora NT. Você encontra ali, tem coisas da Cíntia Alves, tem coisas dos Arautos do Rei, onde canta o Robson, enfim, tudo isso e muito mais em Gravadora NT nas diferentes plataformas digitais. Vamos lá. Agora, mais uma pergunta para você, Cíntia. Se quiser, pode responder cantando, tá bom? Vamos lá. Pergunta na tela. São ilhas que eu acho que existem até hoje, inclusive. Valendo 100 pontos, 30 segundos. As quatro ainda existem até hoje, né? Eu tô tremendo? O dedo tá indo errado. Sensacional, Cíntia. Cíntia escolheu a opção C, Malta. Tá segura da resposta, Cíntia? É de Malta. Só tô entendendo o negócio todo, né, minha gente? Tá bom, vamos ver então. Ela acha que é isso aí mesmo. Apesar do dedo tá traindo a Cíntia ali. Mas ela escolheu certinho agora, aparentemente. Foi na resposta que ela queria. E a resposta dada por Cíntia Alves, Ilha de Malta está... Tá correta, Cíntia. É isso mesmo. Eles foram parar na Ilha de Malta. Faz 100 pontos, Cíntia Alves, e acumula 200 pontos no placar. E isso, essa ilha onde eles foram parar, está registrada no livro de Atos, capítulo 28, no versículo 1. Agora é com você, Robson. Pergunta na tela. Sequência dessa história. Que incidente aconteceu com o Paulo, depois que ele estava ali naquela ilha, no momento em que ele foi se aquecer? Acho que devia estar frio, ele foi se aquecer. Opção A, ele foi picado por um escorpião. Opção B, foi picado por uma aranha. Opção C, foi picado por uma lacraia. Ou opção D, foi picado por uma víbora. A, B, C ou D, nenhuma das opções foi uma coisa boa. O que aconteceu com o Paulo, valendo 100 pontos, 30 segundos. Qual desses quatro animais aí teria picado a Paulo quando ele foi se aquecer na Ilha de Malta? Um escorpião, aranha, lacraia ou uma víbora? O Robson tá indo, foi picado por uma víbora. Deve ter doído bastante. Bom, se bem que qualquer um desses aqui deve ter doído bastante, né? Tá seguro da resposta? Sim. É? Então pode confirmar, por favor, Robson. Pra quem não sabe, víbora é um tipo de cobra, né? Vamos ver, será que é isso mesmo? Gente, mas como sofre esse Paulo? Tô com dó dele aqui, mas batem nele, prendem ele, enfim, agora vamos ver. E a resposta dada por Robson Rocha está... Tá certo? É isso mesmo. Foi picado por uma víbora, Paulo. Acerta aí a resposta Robson Rocha. Faz 100 pontos e acumula 200 pontos no placar. Tudo empatado por aqui, gente. Olha, esses dois são muito feras. E olha, eu faço um rápido intervalo, não desligue nem troca de canal, porque nós estamos na grande final do Bom de Bíblia. Eu volto em instantes. Estamos de volta com o primeiro dia da final entre Robson Rocha e Cíntia Alves aqui no Bom de Bíblia Especial. Por enquanto, tudo empatado por aqui, 200 pontos pra cada um deles. Os dois são muito feras, acertaram as duas perguntas e não pediram nenhuma ajuda ainda, gente. É, pra estar nessa final eles tinham que estar afiados mesmo, hein? Eles estão muito bem. Não é à toa que estão acertando tudo por enquanto e sem nem pedir ajuda. Bom, vamos para a sessão agora do verdadeiro ou falso. Você aí que já conhece o programa sabe. Essa sessão tem que prestar atenção aos detalhes da frase que pode ter uma pegadinha ou outra ali que faz o nosso participante aqui. E você de casa que não está prestando atenção, cair e errar a afirmação, hein? Vamos lá. Começa com você, Cíntia. Afirmação na tela, valendo 100 pontos. Atenção aos detalhes. Paulo já havia avisado ao centurião que o período escolhido para a viagem a Roma não era o mais adequado. Isso tem a ver com a saída dele lá de Cesareia pra ir pra Roma de barco. Se você acha que Paulo tinha feito isso, diga que é verdadeiro. Se acha que tem algo nessa frase aí que não está correto, diga que é falso, valendo 100 pontos. 30 segundos, Cíntia. Ah, eu vou pedir ajuda porque tem o período aqui. Eu não sei se foi pelo período que ele falou. Ele falou que a viagem ia ser difícil. Ok. Você acha que a palavra período pode... É, não sei se... Tá bom. É. Cíntia tem direito a duas ajudas. Vamos ver que ajuda sai para Cíntia Alves aqui nas cartas. Vem, mãe! Cíntia Alves ficou feliz porque tirou a ajuda dos consultores da Escola Bíblica. Vale a pena lembrar você, há novo tempo, quer te ensinar mais sobre a palavra de Deus e te ajuda com professores, conselheiros, instrutores de Bíblia, como a Mayara Costa. Vai ajudar agora a Cíntia Alves. Se você quer ter ajuda de conselheiros como a Mayara, entre em contato com a gente por meio do site biblia.com.br. Peça ali, olha, quero ajuda. E aí, com certeza, teremos um instrutor da Bíblia para poder te ajudar. E também, a gente tem a opção de você ligar para a gente no telefone que aparece aí na sua tela. Mayara, seja muito bem-vinda à grande final do Bom Divino. Estamos combinando, eu estou de camiseta preta, você também está. É, nós estamos, né? É um momento festivo, né? É um momento festivo. Um momento de alegria. Parabéns, né, para os dois. É, estão na final aí. Mayara, a dúvida da Cíntia é a seguinte. A afirmação diz que Paulo já havia avisado ao Centurião que o período escolhido para a viagem a Roma não era o mais adequado. Ela tem a impressão que pode ter alguma pegadinha nessa questão do período escolhido, mas não está muito segura, por isso precisa da sua ajuda. Paulo falou nessas linhas aí mesmo ou tem algo que não está muito certo nessa frase? Não, realmente, Paulo avisou que não era um bom momento para a viagem e as condições climáticas não estavam favoráveis, né? Ok, então ele avisou. Sim. Exatamente sobre isso. E aí, vai com ela. Verdadeiro? É verdadeiro, ela está dizendo. Está dizendo que ele disse que o período... Se mais disse, eu vou. Vamos ver, então. Você não vai deixar para errar na final, né, Mara? Não, é porque não tem essa palavra no texto. É só o período, ele fala. E a lenda fala que... O momento e tal, né? É, o momento e tal. Isso. Mas o período... É, o período, o momento, se de repente a questão é a palavra, pode ser que de repente não tenha essa palavra, mas... É, por isso que eu fiquei com receio. Bom, vamos ver, vamos ver. E a resposta dada pela Cintia Alves com a ajuda da Maiara Costa se encontra no livro de Atos, capítulo 27, versículos 9 a 10, e diz assim... Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava os Paulo, dizendo-lhes... Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Ou seja, tendo a ver com o período ali, então é verdadeira, sim, a afirmação. Muito bem, Maiara, muito obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, Leite, muito obrigado. Faz 100 pontos, Cintia Alves acumula 300 pontos no placar. Agora é com você, Robson. Afirmação na tela. Tem a ver ali com a viagem ainda de Paulo, de Cesareia, até Roma. Em algum momento, eles precisaram encalhar o navio. E aí diz, ao encalharem o navio, a popa encravou e ficou imóvel, mas a proa se abriu pela violência do mar. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Robson. O Robson acha que isso é falso, Robson. Por que você acha que isso é falso? Sim, é falso porque, na verdade, foi a proa que encalhou e a popa se abriu pela violência do mar. Você é bom de náutica, Robson? Qual a diferença de proa para a popa? Tem ideia? Se eu não me engano, tem uma diferença, mas eu não posso falar porque, de repente, pode dar alguma resposta. Mas, pelo que você se lembra, é o invertido, é isso? Invertido, exatamente. Não sou bom de náutica, mas eu me lembro que estava escrito assim. Que estava escrito isso. Ok, então pode confirmar. Será que é isso mesmo? Vamos ver. E a resposta dada por Robson Rocha, opção falso, está... Tá certa, Robson. É isso mesmo, é falso. Faz 100 pontos o Robson e deixa tudo empatado por aqui. 300 pontos para o Robson. 300 pontos para a Cíntia. Tudo empatado por aqui. Agora, pergunta para você, Cíntia. Depois de todos comerem, refeitos pela comida, para aliviar o navio, acharam por bem lançar o trigo ao mar. Isso tem a ver com o contexto ali da viagem de Paulo para Roma. Isso é verdadeiro ou falso, valendo 100 pontos, 30 segundos, Cíntia? É verdadeiro. Acha que é verdadeiro? É. Acho que não tem nenhuma pegadinha? Acho que não, depois de todos comerem, eles comeram, eles jogaram trigo. Com as próprias mãos, então ainda fala assim, que eles jogaram, lançaram trigo ao mar. Ok. É. Tá bom, então pode. Ah, Fih. Medinho, gente. Então confirma aí, vamos ver. Confirmei, vamos. Cíntia tinha direito a mais uma ajuda, mas está segura. Ah, eu era mesmo, não era minha gente, eu tinha direito. Vamos ver. E a resposta dada por Cíntia Alves... Imagina se você errou, podia usar ajuda, Cíntia? André, responde logo, por favor. Vamos lá. E a resposta dada por Cíntia Alves está... Tá certa, Cíntia. Não tem pegadinha nessa frase, não. É verdadeiro e faz 100 pontos, Cíntia Alves, e acumula 400 pontos no placar. A resposta está em Atos 27 e 38. Agora é com você, Robson. Afirmação na tela. Quando anoiteceu, mesmo não reconhecendo a terra, eles avistaram uma enseada, onde havia uma praia. Então, o comandante ordenou que encalhassem ali o navio. Se o livro de Atos diz que nessa viagem aí, né, de Cesareia para Roma aconteceu isso, diga que é verdadeiro. Se não, é falso. 30 segundos, valendo, Robson. Eu vou pedir ajuda. Ok, Robson vai pedir ajuda. Vamos ver o que é que sai para ele. E o Robson tirou biblia.com.br. E o Robson vai ter 30 segundos para fazer uma busca no site biblia.com.br. Vamos lá, Robson, tudo certo aí? Tudo certo. 30 segundos, valendo. 20 segundos. Já encontrou alguma resposta aí que te ajude, Robson? Sim. E aí, você vai de verdadeiro ou vai de falso? Eu vou de falso. Vai de falso? Uhum. Ok, então vamos lá. Vai de falso. Você acha que é falso por causa de quê, Robson? É porque foi quando amanheceu e não quando anoiteceu. Ah, seria aí a pegadinha. Ok, vamos lá. Eu acho que ele deve ter acertado. Achou a resposta na bíblia. E a resposta está... Está correta, Robson. É isso mesmo, é falso. Muito bem, Robson. Olha, tudo empatado por aqui ainda. 400 pontos para cada um deles. E agora nós vamos para o duelo bíblico. E no duelo bíblico funciona assim. Os nossos participantes vão ouvir uma pergunta que tem a ver com conhecimentos gerais da Bíblia. E aí eles vão ter 30 segundos para escrever a resposta numa lousa que está ali com eles. Se acertarem, fazem 200 pontos. Não tem ajuda e também não tem múltiplas escolhas. Tudo certo? Certo. A Cíntia é ótima. A tua caneta está combinando até com a tua roupa aí, Cíntia. É assim. Vamos lá. A pergunta é... Quantos livros tem a Bíblia? 30 segundos valendo. Quantos livros tem a Bíblia? Não sei se vocês já contaram um por um aí, mas... Você aí de casa sabe quantos tem? Está contando aí nos dedos, olhando aí no índice da tua Bíblia. Robson já escreveu pelo que eu entendi. A Cíntia está fazendo um negócio diferente ali. Estou fazendo lá. Cinco segundos. Já escreveu? Deixa a gente abrir aqui. Então vamos lá, vamos lá. Eu quero ver essa arte da Cíntia. Aqui vou pedir para ela apresentar primeiro. Robson, termina aí. Terminou a tua arte aí, Cíntia? Está pensando como sou bode Bíblia, né, meu filho? Mostre aí tua resposta. 66. Ela disse Velho Testamento 39, Novo Testamento 27. Deu resposta ainda com nota de rodapé. Só falta errada. Robson respondeu quanto? 66. Está certa a resposta. E olha, está certíssima mesmo a resposta. Porque a Cíntia inclusive deu a sequência. que ainda é a divisão de Novo e Velho Testamento. Fazem 200 pontos 2. Vamos lá, mais uma. Ai, gente, eu estou me tremendo. Para que outra? E a pergunta é... Qual é o maior salmo da Bíblia? Valendo 200 pontos, 30 segundos. Gente, eu não estou conseguindo escrever. Qual é o maior salmo? Lembrando que os salmos são canções, né? Então tem tudo a ver com os nossos cantores aqui. E participantes do Boca Bíblia. Olha só. Cíntia está tremendo aqui. Vamos lá, Robson. Agora você me mostra. 119, Cíntia. Salmo 119. Os dois acertaram. É isso mesmo. Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. Gente, tudo empatado por aqui. Esses dois são muito feras. 800 pontos para cada um deles. E olha, esse foi apenas o primeiro dia da grande final. Promete essa final, hein? Quem será o campeão? Robson Rocha ou Cíntia Alves? Eu te espero amanhã aqui no segundo dia da grande final. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho